Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa quarta aula. Meu nome é Mariana e estou ministrando para vocês a disciplina de Iniciação Científica. Novamente, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrem-se, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Nessa aula, veremos a unidade 5 do nosso caderno didático. Nessa aula 4, estudaremos a unidade 5, a pesquisa científica desde seu conceito à ética na pesquisa. Começarei citando algumas questões complexas sobre a pesquisa científica e que demandam profunda reflexão e que serão discutidas durante a aula. Enquanto eu estiver fazendo essas perguntas, procurem pensar a respeito delas e vá despertando sua opinião sobre o assunto. Então, o que é uma pesquisa científica? Qual a sua relevância social? O pesquisador é neutro, imparcial, quando realiza uma pesquisa ou é influenciado por seus pressupostos teóricos, filosóficos e até pessoais. Se tal influência existe, até que ponto isso não influenciará na credibilidade da sua pesquisa? Se a pesquisa científica é relevante para a sociedade em geral, como seus resultados são divulgados na comunidade científica? Como vocês acham que tais resultados chegam à sociedade em geral? Quais os tipos de pesquisa pertinentes às diversas áreas do conhecimento? Quais seriam os procedimentos necessários para a sua realização? Qual a postura ética esperada de um pesquisador para que a credibilidade da sua pesquisa seja reconhecida? Todas essas questões nos fazem pensar que fazer pesquisa não é algo tão simples assim. Quando vemos um trabalho pronto, não imaginamos quantas etapas aquele pesquisador precisou vencer até chegar a seu êxito, que pode ser uma defesa de TCC, dissertação, tese ou publicação de um artigo ou livro. Sendo assim, essa disciplina a qual o início para vocês apenas tem lhes dado uma ideia deste mundo científico, na qual vocês só saberão ao certo quão trabalhoso e prazeroso é ser um pesquisador quando tiverem que produzir suas próprias publicações científicas? Começaremos então respondendo uma daquelas questões anteriores, sobre o que seria pesquisa. Pesquisa científica é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Devido ser o objetivo da ciência produzir conhecimentos, a pesquisa é sua atividade básica, precedendo inclusive as atividades relacionadas à docência, transmissão de conhecimento. A pesquisa é a atividade científica que, utilizando o método científico da produção desse tipo de conhecimento, permite ao homem o conhecimento da determinada realidade. Considerando a multiplicidade de aspectos da realidade que são passíveis de análise, pode-se afirmar a amplitude do campo da pesquisa científica nas diversas áreas do conhecimento. Partindo desse breve conceito de ciência, portanto, busquemos a seguir, responder questões tais como, qual a relevância social da pesquisa científica? São pertinentes tantos investimentos nessa área em uma sociedade carente de tantos serviços básicos? A pesquisa nesses contextos pode ser uma prioridade? A busca do conhecimento sistemático, reflexivo, analítico, sobre determinado aspecto da realidade, não tem como objetivo a mera satisfação de determinada curiosidade. Há sempre algo a fazer com o resultado da pesquisa que proporcione, ou pelo menos procure proporcionar a melhoria da vida. A promoção da felicidade. Sempre que se planeja uma pesquisa, torna-se necessário justificar para si mesmo e para a comunidade acadêmica por que tal empreendimento será relevante, em que ajudará no processo da ciência e, consequentemente, no bem-estar da humanidade ou de determinada população. Nesta charge, mostra uma cena em que alguns produzem ciência básica, exemplificado aqui pelo homem das cavernas na descoberta da roda, neste caso, talhando uma roda na pedra. Do outro lado, vemos outros questionando aquela ação por acharem desnecessária, já que existem outras coisas mais importantes a serem feitas. Ou seja, é a parte da sociedade que não entende o porquê de se fazer pesquisa. No entanto, estes são aqueles que futuramente irão usufruir das descobertas que são feitas a partir da pesquisa. Resumindo, podemos dizer que todo tipo de pesquisa deve ser considerada importante. Não desprezemos a pesquisa básica, que nada mais é que o primeiro passo a ser dado rumo a uma descoberta maior. Grande ênfase tem sido dada à necessidade de se investir na pesquisa. Essa tem sido uma das características das universidades, especialmente das universidades públicas, reconhecendo o seu papel social. Mais recursos são reivindicados para o incentivo à pesquisa, inclusive durante os cursos de graduação, quando são disponibilizadas pelas instituições e agências parceiras, bolsas de iniciação científicas. Conhecer a realidade, refletir sobre ela com o objetivo de transformá-la conscientemente em busca de soluções para os problemas enfrentados pelo homem na construção histórica, essa é a motivação para a pesquisa. Produtos da pesquisa. O desenvolvimento de novas técnicas de produção de alimento, de aproveitamento do solo, de acordo com as potencialidades de cada região. A descoberta de novos procedimentos e medicamentos nas ciências médicas. Novas visões relacionadas à economia, à administração das empresas, no emprego de diversos recursos, inclusive recursos humanos. Há quem questione, numa elaboração simplista, a pertinência de se investir em recursos públicos nas instituições de ensino superior. Não seria impertinente a existência das universidades públicas onde são requeridos tão alto investimento se ainda não temos uma educação básica de qualidade? Considerando a relevância da produção de conhecimentos e que as universidades públicas são espaços privilegiados dessa produção por meio dos programas de pós-graduação que lutam pela manutenção dos padrões de excelência, contribuem para a melhoria da qualidade da educação básica, onde também se refletem os seus resultados. É possível concluir, levando-se em consideração os argumentos supramencionados, que mesmo reconhecendo as suas limitações, a pesquisa científica é de grande relevância para o desenvolvimento de determinada sociedade. Por isso, mesmo as pesquisas específicas, para serem aprovadas no meio acadêmico, precisam demonstrar tal relevância em que contribuirão para o cumprimento dos objetivos gerais da ciência e, especificamente, para o contexto sobre o qual tratará. Para prosseguirmos em nossas reflexões, é necessário considerar que a busca pela explicitação de uma determinada realidade é feita levando-se em consideração uma determinada visão do mundo. Vejamos de forma sucinta e introdutória como esses pressupostos influenciam na produção do conhecimento científico. Toda a ação social, concordando com Max Weber, é resultado de uma determinada visão de mundo. A busca do conhecimento por meio da pesquisa científica inclui-se, portanto, nessa premissa. Duarte e Furtado afirmam que a produção do conhecimento, através da pesquisa científica, apresenta variações quanto ao método, cuja escolha está relacionada à postura filosófica sobre a possibilidade de investigar a realidade, orientada por correntes do pensamento ou enfoques epistemológicos. Vejamos de forma resumida algumas das correntes filosóficas que têm norteado a pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais. O positivismo, que teve a sua origem com Augusto Conte, tendo passado por várias transformações, é normalmente associado à prática experimental da pesquisa e à prioridade aos dados. Entende o pesquisador como imparcial, neutro, na percepção dos fatos. Embora reconhecendo a grande contribuição do positivismo para o desenvolvimento das ciências, algumas críticas têm sido feitas a ele. Uma delas é pelo fato de ser possível a compreensão de partes isoladas da sociedade. Esse entendimento, segundo os críticos, pode levar a pesquisa a conclusões reducionistas e simplistas. O fracasso escolar, por exemplo, nessa perspectiva, pode ser simplificado na atribuição das causas de tal fracasso ao desempenho de professores e alunos, deixando de considerar aspectos de uma realidade mais ampla. Outra característica do positivismo que tem suscitado críticas é o fato de utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e biológicas para lidar com ciências humanas e sociais. A fenomenologia está também entre essas correntes epistemológicas mais consideradas em relação à pesquisa científica. Fundada pelo filósofo e matemático Edmund Husserl, a exemplo do positivismo tem passado por transformações. A ideia básica, porém, permanece que é da percepção e descrição da essência dos objetos. Apresenta-se como o estudo das essências, a compreensão e interpretação da experiência tal como ela é. A crítica que normalmente é feita à fenomenologia é a de exagero quanto às suas pretensões e, ao mesmo tempo, caracteriza-se pela capacidade em extrapolar os resultados do estudo qualitativo para o universo mais amplos. A abordagem do materialismo histórico-dialético na pesquisa científica tem as suas bases no pensamento de Karl Marx. Ao contrário da fenomenologia que separa o fenômeno a ser compreendido para observá-lo isoladamente em sua essência pura, o enfoque do materialismo histórico-dialético tem como princípio básico o que chama de ação recíproca. Isso é, para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em movimento. As coisas não existem isoladas, mas como um todo unido coerente. O positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico-dialético são consideradas as matrizes filosóficas e epistemológicas que dão origem aos métodos de pesquisa científica. Sendo assim, podem ser como as correntes predominantes nas obras referentes à epistemologia e à pesquisa científica. Não se pode limitar, porém, pesquisa científica a essas três visões de mundo. O estruturalismo, por exemplo, oriundo dos primeiros anos do século XX, tem representantes importantes em diversos campos das ciências sociais. Levi-Strauss, Bikotsky e Jean Piaget, dentre outros, também podem ser citados. O estruturalismo é uma abordagem científica que pretende descobrir a estrutura do fenômeno, penetrar a sua essência para determinar suas ligações determinantes. Como já foi dito na unidade 2, alguns autores têm afirmado a necessidade de se considerar a influência de cosmovisão cristã na pesquisa científica moderna. Além das origens da ciência moderna em ambiente cristão, deve ser considerado o fato de que as instituições confeccionais cristãs e pesquisadores cristãos continuam contribuindo para a produção científica e o fazem naturalmente a partir de um determinado ponto de vista. Apresentamos neste tópico alguns tipos de pesquisa e técnicas de coleta de dados. Esse tipo de pesquisa não são necessariamente excludentes. O tipo é escolhido pelo pesquisador, tendo em vista o seu problema de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearão o seu trabalho. A pergunta que ele terá que responder para fazer essa escolha é qual tipo de pesquisa é mais adequado para que os objetivos propostos sejam cumpridos? Para que o problema da pesquisa seja resolvido dentro dos limites aceitáveis, as técnicas de coleta de dados devem ser adequadas ao tipo de pesquisa. Antes de prosseguirmos na apresentação dos tipos de pesquisa, é necessário ressaltar que a pesquisa bibliográfica, que é o estudo sistematizado a partir dos trabalhos já elaborados, é básica e imprescindível a todos os tipos de pesquisa acadêmica. Há análise de abordagens em livros, artigos científicos que oferecem fundamentação teórica para análise dos dados, a pesquisa original que se pretende fazer. Dependendo dos objetivos, se for apenas uma revisão de literatura, por exemplo, a pesquisa pode se ater à análise bibliográfica. Para facilitar o entendimento, os tipos de pesquisa têm sido normalmente considerados quanto aos objetivos, quanto ao delineamento e quanto às formas de abordagens. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. É possível, e há quem afirme, que seja mesmo necessário que a pesquisa acadêmica científica sempre se utilize desses três tipos ao mesmo tempo. Partindo da exploratória, não se limitando à descrição, apresentando uma análise de fenômenos estudados. De qualquer forma, é pertinente considerar os três tipos separadamente. A pesquisa exploratória enfatiza a descoberta das ideias, proporciona a familiaridade com o problema de forma a torná-lo mais explícito ou a construir hipótese. Esse tipo de pesquisa envolve, além da pesquisa bibliográfica, entrevistas com pessoas envolvidas com o objeto de estudo, análise de informações e exemplos que favoreçam a compreensão do objeto proposto. A pesquisa descritiva realiza o levantamento de dados, apresentando as características específicas do objeto investigado. Utilizam-se normalmente para realizá-la questionários, observações sistemáticas que, à luz da bibliografia, poderão ser objeto da apresentação proposta. A pesquisa explicativa, cumprindo o papel fundamental do conhecimento científico, encarrega-se de aprofundar-se no objeto que, além de conhecido e descrito, será analisada de forma reflexiva e crítica. Devido a esses objetivos, é que alguns autores preferem tratar esses tipos de pesquisa quanto aos objetivos, de estágio de pesquisa em vez de tipos de pesquisa. Consideram que, na verdade, é a pesquisa explicativa que cumpre o objetivo final do trabalho científico. Quanto ao delineamento, são vários os tipos de pesquisa que podem ser mencionados, sem a pretensão de esgotá-los. Apresentaremos os que têm se destacado no meio acadêmico. A pesquisa documental, que consiste na utilização de documentos de primeira mão que ainda não foram objeto de análise ou publicação. Esse tipo de pesquisa é fundamental para a produção do conhecimento histórico. A pesquisa histórica é documental, fundamenta-se na análise de fontes primárias. Já a pesquisa experimental consiste na seleção do objeto de estudo e das variáveis que poderiam influenciá-lo, as condições da análise e as formas de sua observação. A pesquisa de campo consiste na busca de informações diretamente com os grupos ou pessoas que fazem parte do objeto da pesquisa, no local onde ocorrem fenômenos que serão analisados. Dois outros tipos de pesquisa podem ser associados à pesquisa de campo. A pesquisação, por sua vez, além de reunir as características da pesquisa participante, caracteriza-se pela intervenção do pesquisador ou pesquisadores nas realidades pesquisadas. A partir dos dados coletados e analisados, é buscada a solução para os problemas coletivos constatados. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. A pesquisa quantitativa privilegia a quantificação dos dados, traduzindo em números os dados coletados. Utiliza-se das técnicas estatísticas. Já a pesquisa qualitativa privilegia a interpretação dos dados, analisa os processos e seus significados. As técnicas de coleta de dados estão diretamente vinculados aos tipos de pesquisa. Dentro dessas técnicas, podemos destacar dois tipos de dados, os primários e os secundários. Os dados primários são aqueles que ainda não sofreram estudo e análise. Para coletá-los, utilizar as seguintes técnicas. As entrevistas que podem ser divididas em estruturadas que consistem em levar o entrevistado a responder perguntas previamente estabelecidas, independente de ter havido contato anterior com a população a ser estudada. Não estruturada. Não há perguntas elaboradas. A entrevista discorre da forma mais aberta possível. Semiestruturada. É um meio termo entre os dois tipos citados acima. Entrevista informal. Para esse tipo de entrevista, é essencial que o pesquisador disponha de um diário de campo para que possa ir registrando todos os eventos vistos e ouvidos durante o processo. os questionários e os formulários são aqueles que coletam dados por meio de questões abertas, fechadas ou mistas. E a observação participante utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Se realizam através do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado. Os dados secundários são aqueles que já se encontram disponíveis, pois já foram objeto de estudo e análise, como os livros, teses, entre outros tipos de publicações. A pesquisa documental, por exemplo, exige o levantamento de documentos diversos relacionados ao problema da pesquisa em arquivos públicos e particulares. A interpretação desses documentos dá abordagem. A pesquisa de campo apresenta uma variedade de possibilidades quanto às técnicas de coleta de dados, questionários, entrevistas e observação. Ao propor a realização de uma pesquisa, portanto, é necessário que se observe com clareza qual será o tipo de pesquisa mais adequado para a busca de respostas ao problema levantado. Escolhido o tipo de pesquisa, as técnicas de coleta de dados consideradas pertinentes também serão escolhidas. É preciso afirmar as razões de tais escolhas, bem como as limitações dos tipos de pesquisas e as técnicas de coleta de dados escolhidas. Essa é uma discussão que deverá ser empreendida no planejamento de pesquisa. E esse é o tema da nossa próxima abordagem. Para que uma pesquisa seja realizada com sucesso, é necessário que se faça um planejamento adequado. Um projeto bem elaborado resultará em economia de tempo e esforços na realização da pesquisa. Essa é a razão pela qual os programas de pós-graduação normalmente estabelecem um projeto de pesquisa como uma das etapas iniciais para a avaliação dos candidatos a se ingressarem nos cursos de mestrado e doutorado. Considero necessário verificar se há uma promessa sólida para a pesquisa pretendida. Vejamos a estrutura do projeto e o que se requer em cada elemento constitutivo dessa estrutura. Toda pesquisa e por consequência o seu projeto inicia-se com um tema. Como surge um tema de pesquisa? Normalmente decide-se pesquisar sobre um tema devido a uma inquietação pessoal, uma dúvida relacionada à bagagem cultural do pesquisador. Definido o tema ou o assunto da pesquisa é necessário delimitá-lo. Após a delimitação do tema o desafio é elaborar o problema de pesquisa aquela pergunta chave que a pesquisa pretende responder. Deve ser apresentada com clareza e objetividade de forma a expressar diretamente o objeto que será estudado delimitado no tempo e no espaço. Delimitado o tema e elaborado o problema de pesquisa deverá ser elaborada a justificativa. Trata-se de um texto dissertativo demonstrando por que a pesquisa é relevante. Nesse tópico o autor deve convencer os leitores de que a pesquisa não é somente viável mas reveste-se de relevância para o desenvolvimento da ciência e consequentemente para a sociedade. de qualquer forma antes de realizar uma pesquisa normalmente o pesquisador baseado nos conhecimentos prévios supõe um resultado. Essa resposta provisória será testada pela realização da pesquisa podendo ser confirmada ou negada. Em seguida os objetivos geral e específico são arrolados. os objetivos em um projeto de pesquisa podem aparecer em forma de texto a exemplo da justificativa ou em forma de tópicos. Depois de enrolados os objetivos geral e específicos deve ser apresentada a revisão de literatura ou referencial teórico. Trata-se de um levantamento bibliográfico básico que fundamenta a discussão do objeto proposto. As leituras preliminares que possibilitaram a delimitação do tema e outras já direcionadas para o tema delimitado possibilitarão a construção desse texto. O diálogo com autores que já discutiram o tema de algum ponto de vista ou temas relacionados servirão para a conceituação, esclarecimento de termos, situar a discussão já existente sobre o assunto para fundamentar a discussão proposta. Além da revisão da literatura, o projeto deve conter a metodologia. Em forma de texto, será apresentado o caminho a ser percorrido para a realização do trabalho, os tipos de pesquisa que serão utilizados, justificando as escolhas e apresentando as vantagens e limitação do tipo de pesquisa escolhido. O cronograma é o tópico do projeto onde o pesquisador apresenta as atividades que serão realizadas durante a pesquisa e quando serão realizadas. O orçamento contém do planejamento do material, equipamentos, despesas de viagem, dentre outras necessárias à realização do trabalho. Deve-se levar em consideração a verba disponível, caso o valor seja previamente estipulado. Esse orçamento só será necessário se o projeto for financiado por alguma instituição. Ao final do projeto, devem ser rolados os dados bibliográficos completos de todas as obras citadas no texto do projeto, seguindo as normas da ABNT. Terminando o projeto, uma introdução objetiva, apresentando sucintamente o projeto poderá ser elaborada, mas, neste caso, ela será alocada no início do projeto. Vamos prosseguir nas nossas reflexões sobre a pesquisa científica, destacando a necessidade da divulgação dos seus resultados. Por ser relevante, a pesquisa científica deve ter os seus resultados amplamente divulgados. normalmente, há exigência, inclusive, de que as pesquisas realizadas com o auxílio de bolsas financiadas com dinheiro público sejam disponibilizadas ao público logo depois da sua conclusão. Os relatórios de publicações e participações em eventos também são exigidos periodicamente. A publicação de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos especializados em anais de eventos são meios de divulgação dos resultados parciais das pesquisas em andamento ou finais e das pesquisas concluídas. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, realiza rigorosa avaliação dos programas de pós-graduação estricto senso e um dos critérios mais importantes é a realização de pesquisa e divulgação dos seus resultados por meio da participação em eventos e publicação em periódicos qualificados. Pesquisadores e instituições são avaliados por produção científica. Por essa razão, o estudante que almeja preparar-se para seguir a carreira acadêmica deve, desde o início do seu curso, desenvolver a habilidade de pesquisador e na escrita de seus resultados. Deve interessar-se na busca de orientação para desenvolver pesquisas, apresentação de trabalhos em eventos e publicação de artigos. Uma das perguntas no início da aula era a respeito da ética na pesquisa e neste tópico falaremos um pouco a respeito deste tema. Ética é um campo da filosofia que estuda os valores e os princípios morais considerados ideais para o comportamento humano em diversos conceitos. achar de abaixo diz exatamente o contrário do que a ética significa. De acordo com a ética, o comportamento de quem roubou os dias não é o ideal. Não é apenas no dia a dia do cotidiano que os princípios morais são avaliados. Reconhecendo a complexidade do tema, apresentaremos aqui algumas questões introdutórias para iniciar uma reflexão e despertar para a necessidade da sua consideração nas diversas etapas do trabalho acadêmico. Atualmente, tem sido reconhecida a necessidade de cuidados para com as pesquisas em geral que direta ou indiretamente lidam com seres humanos. O primeiro código para disciplinar abusos cometidos em nome do progresso da ciência e do Estado foi elaborado em 1947. o código de Nuremberg. A partir de então, mecanismos de controle dessas atividades para evitar a cobaização de seres humanos têm sido desenvolvidos. No Brasil, a resolução 196 de 10 de outubro de 1996 estabelece diversos cuidados quanto aos procedimentos na realização das pesquisas. O consentimento e livre esclarecido que é a anuência dos sujeitos que participarão do processo resguardam esses participantes de abuso por parte dos pesquisadores. O pesquisador precisa enviar seu projeto para o comitê de ética de uma instituição para que este seja avaliado, podendo ser aprovado ou não de acordo com suas exigências. independentemente das exigências formais dos comitês de ética das instituições de pesquisa, espera-se que aquele que se propõe a ser um agente de produção do saber científico tenha também a consciência da necessidade de realizar o seu trabalho com dignidade e respeito aos méritos intelectuais dos seus pares. Essa postura ética deve manifestar se nas citações das fontes tanto nas citações textuais como nas livres. Palavras ideais devem ser creditadas aos seus autores. É preocupante e prática abominável segundo a comunidade científica o roubo de propriedade intelectual, compra de trabalhos acadêmicos e plágio. Lembrando que o plágio é crime de violação aos direitos autorais no artigo 184 do Código Penal que diz violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena de detenção de três meses a um ano ou multa. O estudante que é capaz de comprar trabalhos acadêmicos mais simples durante o seu curso será capaz também de plagiar ou comprar o trabalho de conclusão de curso e depois a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. A sua titulação será fundamentada na mentira e as consequências da sua corrupção serão sofridas por ele mesmo pois em determinado momento a sua incompetência será manifestada e as portas se fecharão para ele. se isso não acontecer imediatamente a sociedade sofrerá as consequências de um profissional de mentira atuando em áreas importantes da sua construção. É preciso portanto desenvolver uma postura ética em todos os aspectos da vida inclusive da educação escolar. Particularmente no lidar com o conhecimento científico esse tema deve ocupar lugar central nas discussões relacionadas à realização de pesquisas. O discurso contra a corrupção presente entre os detentores do poder político e econômico deve ser coerente com toda a prática social inclusive aquelas relacionadas à vida acadêmica. A ética na pesquisa é portanto importante aspecto a ser considerado aqui para sermos coerentes com a natureza do conhecimento que se pretende produzir. a beleza e a relevância da pesquisa como forma de explicitar a realidade desmitificar fenômenos promover a vida melhorar suas condições apontar para os meios de se buscar a felicidade são incompatíveis com a falsidade a mentira o plágio e com o desrespeito e a injustiça aqui apresento as principais bibliografias utilizadas nas nossas aulas sendo que as demais poderão ser acessadas no plano de ensino como prometido trago nesta última aula mais uma super dica para facilitar a vida acadêmica temos aqui ferramentas de compilação e geradores de referências nesses programas vocês poderão gerar e guardar as referências e com isso colocá-la na norma pretendida no mentor e no more vocês poderão colocar todas as suas referências nas normas da ABNT sem esforço já no endnote e no sit this for me vocês podem selecionar qualquer norma inclusive aquelas pedidas em revistas científicas específicas importando as normas para os programas dependendo da revista é possível baixar uma extensão contendo as normas da mesma e adicionar aos programas e com isto encerramos a nossa quarta aula espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos durante essas semanas e que busquem conhecimento além do que foi falado em todas as videoaulas lembre-se de acessar a sala virtual participar dos fóruns e postar as suas dúvidas estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual bons estudos e aproveitem pois este conteúdo estudado será utilizado durante toda a vida acadêmica provavelmente precisarão retornar sempre ao material para relembrar desejo a todos vocês sucesso e que sejam persistentes no processo de conquista do conhecimento um grande abraço tchau 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 tchau